Eu não erro. Da main não, da Shaq. É com o Hell's Eye, eu acho. Eu peguei a fita aqui. Não. Shaq, eu falei, Shaq. Não, ela deu TP em main. Tô na merda, guys. Eu acho que eu morri aqui, mano. Nossa, mano, a minha fita é aí, véi. Não, não. Não, não, morri não. Vou forçar o locker da main pra não ganhar stack, eu acho. O Vim tá lá no 1, mano. Eu tô no 1. Eu tenho que resetar o Hell's Eye, que jogar machucado não vai dar certo, não. Consegue forçar o locker? Conseguiu. Tá, a gente reset, eu vou lá resetar o Vim. Só pegar essa fita. O Hell's tá mais na merda. Pega lá. Ah, o Hell's não vai pegar. Ah, dois IP aí no 1, Vim? Cara, não tô vendo a Hashmit. Eu vou tentar te curar e botar a fita aí. Cara, o Hell's é louco, mano. Ele vai pegar com o Deen. Ele cansou só, mano. Ah, deu TP aqui no 4, tá? Pega aí, vem. Pega logo pra eu botar a fita. Peguei. Ela foi no Hell's, eu acho. Ela veio em mim. É. Morri. Tinha que ter tentado forçar um locker. Mal, como é que eu ia forçar um locker no Rei Leão? Não, então. Tinha que correr pra algum lugar com o locker. Essa é a play. Que lugar que tinha locker? É que eu avisei que ela deu TP 4. Você mostrou. É. Peguei com o Deen. Será que ela comita foi em ti? Se tu segurar, nós tenta. Pô, Paulo, gente. Eu tenho Adrena também, qualquer coisa. Ah, tem uma TV ligada ali. Ela veio em nós no meio lá. Nossa, minha TV é meio. Nossa, o Hell's quase foi de base, mano. É, mas um TP... É que quando você tá com o Deen, ele mostra onde é que tem TV ligado. Nossa, agora o Hell's tá na mesa. Não é a Dom Rosa? É? Ah, entendi. Pra você pegar a fita, né? É, ele mostra onde é que tá ligado. Acho que o Gen do lado da Sheck ficou avançado. Uhum, eu vou pegar aqui. Hum, o Hell's tá aqui. Eu tento arrancar pro Hell's? Não. Acho que ele tá safe. Não, já virou em mim. Bom, bom, bom. Já virou em mim. É daí que eu pego o Gen. Vou correr lá pra main build. Pera, tu vai correr por onde? No meio do mapa. Nossa. Ah, me escutou? Não. Acho que não. Tinha que achar uma paleta. Me guia voa, me guia voa. Se deu TP na TV que eu tava pegando. Tô puxando no P. Eu não sei se é o duro, mano. Acho que se tiver uma janela aqui virada pra mim. Ah, tinha mais ela do outro lado. Ah, tinha mais ela do outro lado. Nossa, tem pallet! Peguei o Gen. Tem. Tem que matar mantela no P. Nossa, doido. Ficou em mim. Ficou em mim a frente também. Ficou em mim a frente também. Ficou em mim a frente também. Eu pego esse bot? Pego. Tem que matar no P. Ah, mas não que perto. Peraí, como ta com o estilo? Qual é que eu termino? Ai, você correu pra cá. Você tá sem o Heartbeat, visual? Não, mas é que eu não vi de onde ela tava vindo. O Hells tá vindo. O Hells termina se você segurar. Termina o G, Hells! Você consegue levar pro Fear? Ué, o Hells não vai terminar, não? O Hells tá chegando agora. Ele tava aqui do lado, só que ele correu. É, ele vai terminar agora. É, Adriano. Tô puxando o Fear. Fear não, é main build, main build. Tá. O Hells tá abrindo o check. Caramba. Eu vou tentar entregar a fita e vou tentar dar um head-on pra você. Se bem que eu tô exausto, né? Vou abrir o portão da main agora. Morrer. Pera, meu primeiro gancho? Por que o Hells vem portão da main? Da pra ver se não tá salva. Hells, sai, cadê? Ah, 9-9. Nossa, se ela tenta pôr no último gancho, mano. Cadê o Hells? O Hells tá jogando com ele. E o Hells vai ser engatado do lado do portão. E o Hells vai ser engatado do lado do portão. E o Hells vai ser engatado do lado do portão. E a Hells vai ficar aqui? Tá. Por cima ou por baixo? Eu vou por cima. Não. Não sei. Eu vou salvar o Hells. Dei de cara com monstro, mano. Não sei, sai. Caramba, deu um escape nesse 3x1, mano. Não acredito. Ouch. Não, não! Achei que aqui tá... Mesh hit? Que isso, Lívia? O que você tá fazendo? Eu tô aqui, putain A Lívia dando... Window tank Ah, mano, tô enxergando mais nada nesse Mangem Aqui, velho O que é essa, velho? Mano do céu Cadê ele? Eu não enxergo Eu não enxergo Percebeu que era um Doctor depois de... muito tempo Que... Mano, ele tá com todas as perks e a don't já aumentaria de terror, mano Não, tu falando que desde que minha tela tava girando já sabia que era Doctor Tu falou que era Doctor só de... Eu espero ter confirmação visual, entendeu? Ah, entendi Ainda não decorou, né, tudo? Duas mil horas só Mano, é só a gente que fez Não tô entendendo Tem uns braços meio longos Ah, camp da igreja Perdeu o pop no meu gen Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Tem uma imagem na parede Bota... Bota na sua parede Ah, eu vou mandar GG pra ele Mano Mano Por que que ele me cortou na pallet Jim Sendo que o Gusia tinha dropado ali há 5 segundos atrás, mano? Por que que ele não deu W, mano? Por que que ele foi por dentro, velho? Caramba... Ele literalmente quebrou uma pallet ali há 5 segundos e ele quis me cortar, velho Ele não quis me dar a pallet imaginária Caramba, cadê esse louco, mano? Caramba, puta que pariu, velho Meu doutor está louco Mano... Meu Deus Eu não quero pegar Chase Esse cara é extremamente diferente, mano O que que você está? Ele dá double back na check de Doct Sendo que ele tem o que do Tock, velho Vai, vara Vai, tá Ele ia sair da check da... Pode ajudar pelo volta Quer ajuda pra sair ou eu... 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 Eu doutor... Aham, botan com uma pra você, só dá uma. Tô com um W6, é. Ah, eu chego em parte. Valeu. Ele tá em você ainda. Pega a minha. Vai tomar o pré-drop dos deuses úteis. Não. Mas podia ir, rapazi. Ah, ele voltou, ele foi pros cara. Tchau.